Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você é bem vindo a mais esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Tectoy One para fazer um gameplay de PUBG nesse celular aqui e mostrar se vai rodar bem ou não vai. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês o gráfico do jogo, como que está aqui. Como vocês podem ver, aqui vai até o HD, acima de outro HD, mas infelizmente ele vai só até balanceado, não vai mais que isso, como vocês viram. E a taxa de quadros vai até em média, como já está. Aqui você pode colocar em qual você quiser, vou colocar o gráfico mesmo, aqui tem os outros ajustes aqui, se você quiser alterar, mas é basicamente isso. Então, bora iniciar a partida né, e ver se vai rodar bem ou não vai nessa parede. Se gostaram do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Obrigado a cada um de vocês, vocês todos são incríveis. Então, fiquem com a game play. Ó, entramos no lobby, no lobby, tá um tiquinho lagado, coisa mínima, mas tá um pouquinho lagado. Pronto, é um pequeno ledzinho agora. Eita, corre aí moço. Vamos aumentar o som aqui, vamos pôr nessa árvore e dar uma nadada. Eu tô só de cueca. Cadê a minha roupa aqui no jogo? Mas, assim, é tão legado, tá gente? Se você quiser jogar esse jogo aqui bem liso mesmo, é com o gráfico no mínimo, né? Mas, do jeito que tá aqui, dá pra jogar sim. Lembrando que esse telefone aqui também, né? Não é focado em jogos pesados, né? Só em jogos mais leve um pouco, né? Então, não tem muito o que esperar se eu paguei aqui. Ainda mais pelo preço, né, gente? Ele entrou muito pelo preço dele, né? Esse aqui eu comprei por 699, 700 reais, né? Arredondando, né? E valeu cada centavo, não me arrependo. Vamos pular nessa comunidade aqui e ver se vai ter... Como é que é esse aqui? Pega, ou é casa? Nem eu tô sabendo. Eita, sumiu tudo? O que houve? Ah, agora sim, tá carregando as casas. Tem um correio caindo ali também, mas vai cair nessa casinha aqui e ver o que que vai dar, né? Eita, tá mais pra cá, moço, tá aí. Entrou na casa, que milagre. Peguei uma pistolinha já. Eita, outra tá aqui. Eu não sei se o celular é pra tela do celular ou do que tá filmando. Eita, mas pular a janela desse jogo aqui tá complicada. O cara tá com o mesmo cabelo que eu. Aqui ele vai fazer a mesma coisa com o meu. Cortando os vasos e em cima deixando crescer um pouco. Vamos ver como é que vai ficar isso. Aqui eu tô imitando o jogo ou o jogo tá imitando eu? Hum, sei não, né? Pra chegar lá também, a trita já acabou, hein? E aí, parça, tinha alguma coisa pra mim aí? Ó, tem essa madrugadora aqui, o que eu erro pra mim? Faleceu. Eu lá tenho, moço. Como vocês viram, gente, ó. Mesmo atirando, não travou, né? Só eu mesmo que sou ruim aqui na partida. Porque o jogo roda bem. Bem de boas. Mesmo andando aqui em campo, muita coisa carregando ao mesmo tempo. Tá rodando bem, ó. É. Ou seja, quiser o... Como que é o Tectoy One, né? Pra jogar PUBG, você vai conseguir. E é basicamente isso, gente. Então, esse vídeo fica por aqui. Deixe seu gostei. Compartilhe. Inscreva-se. E marque o sininho pra não perder os novos vídeos. E cuidarão de vocês. Vocês todos são incríveis. Então, tchau. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho